Então, João, eu pensei, né? Deixa eu gravar esse vídeo logo antes que eu me esqueça. Tô aqui mais uma vez fazendo a linha blogueira pra exibir meus produtinhos. Deixa eu te mostrar logo o que tem aqui pra te ajudar ou não, né? Só complicar mais. O que temos aqui? Falei do shampoo, eu só uso esse. Não, legal que eu tô aparecendo ali no espelho, né? Mas tá. Só tenho esse do Clear, eu acho tranquilo pra anti-caspa. É refrescante, né? Você que gosta de um frescor. Resolve toda a questão do shampoo. Eu acho que eu não preciso de mais nada além disso. E aí do lado eu botei o relaxante natural da Capsulin, porque difere de todos os outros. É um gel que eu uso, mas aí meu cabelo já tá mais óbvio. Mas eu uso também pra secar, pra soltar o cabelo sem precisar de água. O resto dos cremes aqui, eles são todos baratos e eles... Menos o da Lola ali no cantinho. Spoiler. E eles diferem de acordo com a consistência e a fórmula, claro. Mas eu tô dando essas opções pra você escolher de acordo com a consistência. E tá desfocando, que eu tô vendo. Agora eu organizei aqui por ordem de consistência. É do mais consistente pro menos consistente. Tem esse aqui, ele é mais carinho, o Oral Argan. E o condicionador dele também é bom. E é R$19, quase R$20. Então, já digo logo, põe no fim da sua lista de opções. Você pode, aquele momento, você pode substituir. Você pode substituir esse creme aqui pelo Eu Serve, o óleo extraordinário. Na verdade, os dois são cremes de hidratação. Mas eu não me prendo a isso. Eu tava com esse aqui no cabelo desde domingo e hoje é quarta-feira, né? Ainda estava com ele. O óleo extraordinário tem um quilo. Eu prefiro comprar coisas que duram. Tem um quilo. Custa, sei lá, no máximo R$12 esse creme. Tem o condicionador dele. E tanto o condicionador quanto o creme de hidratação, você vai poder usar como hidratação, como condicionador e como creme de pentear. Então, fica aqui a opção. E aquela história do brilhinho, então, é desse aqui. Mas eu não vejo problema. Mas você pode abrir lá e ver. Acho melhor eu não abrir nada aqui, senão vai dar problema. Tem essa manteiga aqui, que dá pra usar direto no cabelo. Ou misturar no creme de hidratação. Eu não vejo necessidade de você fazer hidratação ainda. Mas se você quiser, né, dar aquele momento seu na sua casa, você faz. Eu tô passando ele no cabelo agora. Tá aqui o cabelo molhado. E é isso, é tranquilo. Esse aqui, pra mim, é o melhor de todos. Na verdade, é meramente ilustrativo. É um creme de hidratação da Loila. Esses míseros 150 gramas, custaram 20 reais, né, Jun? Igual esse aqui. E, ah, se você tiver alguma amiga, alguém aí que estiver querendo dividir o creme com você, vale a pena. Ele é cheirosinho. E também é aquela mesma história. Ele é de hidratação. Mas use como hidratação, né? Use com carinho. Mas tem como usar pra deixar no cabelo. Tem como usar como condicionador. Ele é muito bom. Bom, das fórmulas aqui, esse aqui deve ser o que tem a melhor fórmula, a mais completa. Aí da Grifos, Grifos e Canechon são as opções baratas. Esse aqui custou 6,80. Esse aqui 6,70. E você acha em farmácia. Na verdade, todos até agora você pode encontrar em farmácia, né? Sendo mais difíceis o da Lola e essa manteiga aqui, que são mais em lojas de creme de cabelo. E eu acho que a maior diferença entre o Grifos, olha minha mão, e o Canechon é a consistência. O Canechon, ele tem uma tendência a ser menos consistente dependendo do creme. Aí você vai abrindo e vendo, né? E esse aqui, mesmo sendo um Canechon, ele é mais... Nossa, olha o galo. Ele é mais consistente. Mas você vai ver que tem uns que são quase água. Eu comprei esse aqui de queratina, mas tanto faz, né? Como ele é baratinho, a fórmula dele, nada demais. Mas pra deixar no cabelo, eu prefiro esse aqui da Grifos. O Canechon eu uso muito como condicionador. Então imagina, você ir na sua casa com novamente um quilo de condicionador. É maravilhoso. Aí você acha, aí é a questão de zona sul, né? Mas você vai achar esses cremes por uns cinco, quase seis reais e dez reais no máximo. Assim, estourando pra você pagar num creme desses. E tem o Pantene. Pantene conhecido por ter mil opções, entre aspas, mas é tudo a mesma fórmula, a mesma consistência. Tá toda zoada, esse rótulo aqui tá todo zoado. Mas esse aqui é o liso, intenso. Não, intenso, extremo, tanto faz. Mas tem pra cabelo cacheado, como eu disse, é tudo igual. E eu também uso pra soltar o cabelo. E novamente, é um creme de hidratação. Na verdade, praticamente só tem creme de hidratação aqui, né? Mas eu também uso pra deixar no cabelo. E o preço dele também deve estar aí uns quase dez reais ou mais. E você encontra em supermercado. Também, né? Eu falei das farmácias, mas vários desses cremes aqui você encontra em supermercado também. Então, basicamente é isso. Aí você vai procurando esses cremes. Pensa na consistência. Se quiser começar a trabalhar com fórmulas, temos grupos no Facebook pra isso. Eu posso te passar. E é isso. Acabou o vídeo. E é isso.